Oi gente, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E gente, hoje eu trouxe de novo a minha irmã pra gente fazer a coisa mais difícil que a gente teve que fazer, só que é pra alegria de todos nós, porque a gente escolheu as nossas séries favoritas, né Dudá? Pra gente falar pra vocês, pra vocês terem várias dicas de séries pra vocês assistirem nessa quarentena, que eu sei que muitos de vocês estão tipo, gente, já zerei Netflix, mas eu tenho certeza que algumas dessas séries vocês não viram, é verdade, né? Então eu separei algumas das minhas preferidas, a minha irmã separou algumas das preferidas dela, e a gente vai mostrar uma lista, falando um pouquinho sobre cada uma, e fiquem tranquilos que não vai dar spoiler, porque eu odeio spoiler, então não deixo ninguém dar spoiler também no meu canal não, tá? Então, quer falar alguma coisa antes de começar? Eu ia falar, mas eu esqueci. Eu ia falar que não tá em ordem de preferência, não tá em ordem de preferência, tá? E lembrando assim, que pra quem gosta de uma coisa mais, uma pegada mais suspense, policial, tals, vem comigo. Quem gosta de uma pegada mais leve, tipo, mais tranquila, aquela coisa tipo assim, vou assistir antes de dormir pra não ter pesadelo. Mas o meu também tem umas tranquilas, então eu vou falar pra vocês, as que são mais tranquilas, as que não são assim, vamos assistir antes. Isso, a minha também tem algumas que são um pouquinho mais tensas, mas assim, mínimos. Então, bora lá. Ah, e coloca nos comentários quem vocês são, se vocês têm, tipo, uma visão mais minha, assim, aquela coisa leve pra se divertir e tal, ou mais minha irmã, que é aquela coisa meio suspensa. Ah, e outra coisa que eu queria falar, acabei de lembrar. A série que vocês já tiverem assistido, deixa aqui pra gente nos comentários, porque da mesma forma que a gente tá dando dica pra vocês, vocês também podem dar dica pra gente. Exatamente, porque assim, a gente já assistiu essas séries, então a gente precisa de mais. É verdade. A gente se dá muito de ajuda. Então é isso, bora lá começar, então vamos. Então, gente, eu vou começar com a mais clichê, mas ela é a melhor. Então não tem problema, ela ser clichê, que, né, nada mais, nada menos que Friends, pelo amor de Deus, gente. Sério, eu, assim, eu conheço uma pessoa que não assistiu e não gosta e já tem esse preconceito, porque é antigo. Tem, não confio em pessoas assim. Calma, não é porque é antigo, não é porque é antigo. É porque eu acho que tem graça, você não vai assistir uma episódio inteira, mas eu escuto você assistir. Não tem culpa, não tem culpa. Cada um tem um gosto diferente, vai. Então, assim, mas gente, Friends é tudo. Assistam Friends, é divertido, é engraçado. Cada episódio tem 20 minutos e pouquinho. Então, é uma série pra você assistir em família, com amigos, agora não tá podendo assistir com amigos. É, e também, tipo, você falou que tem 20 minutos e pouquinho, né? Eu também gosto de séries que tem esse tempo. Por quê? Porque, tipo, você pode sentar no sofá e assistir um monte. Porque, por exemplo, tem série que eu assisto que tem mais de uma hora de episódios, então eu não consigo assistir muitos. Quando a série tem menos, dá pra você zerar mais rápido. Com certeza, com certeza. Então, Friends, por favor. E quem gosta de Friends, quero saber os favoritos de vocês aqui. Porque eu sou o Tim Rachel e Joey. Então, a primeira série que eu escolhi é uma série na pegada de boas. É uma série bem família, que é Modern Family. Gente, eu sou apaixonada nessa série. Ela conta, tipo, a história de uma família muito engraçada. Ah, não. Eu não tenho nem o que falar. É a melhor série que tem de comédia. Pra mim, é Modern Family. É, mas vocês têm que assistir, né? Não, você é perfeito. Você não para de rir um segundo. E, tipo assim, é o tipo de série que eu já assisti ela inteira, praticamente. E eu assisto de repetir os cover-up toda vez. É tipo a pegada de Friends. Friends e Modern Family estão indo no mesmo caminho. Mas Modern Family vai ter. Ai, meu Deus. Eu quero saber o time de vocês aí. Lembrando que essas séries que a gente tá falando agora, que a gente esqueceu de falar, irmã, Netflix. Ah, é verdade. Essas séries todas estão no Netflix. Estão no Netflix. Depois, no final do vídeo, fiquem pra assistir que a gente vai falar nossas opiniões sobre duas sériezinhas que a gente adora do Prime Videos, do Amazon Prime Videos. Amazon Prime. Tá bom? A minha próxima também tem essa mesma pegada. Já que a gente tá indo, nossa pegada é meio comédia, um episódio curtinho e tal. Brooklyn Nine-Nine. Ai, muito legal. Jasmine, novamente, vai ser citada no meu vídeo. Como em todos. Porque ela que ficou, né, comentou pra gente da série. Comentou pra gente não, né? Ela falou no vídeo da série. E a gente começou a assistir. E, gente... Ai, gente, é muito legal essa série. Pelo amor de Deus. É perfeito. É sobre... É um distrito de polícia, né? Policial lá de Nova York. Brooklyn Nine-Nine, de New York City. Que é a polícia lá de Nova York. E é um distrito que tem várias pessoas que trabalham lá dentro. E fala um pouquinho do dia-a-dia e rotina deles. Mas, gente, é tão engraçado. Sério. É muito bom. E a gente se identifica com os personagens. E é tão. Assistam. É muito legal. Eu também gosto. Não é das minhas... Não tá na minha lista. Mas eu gosto. Ó, vamos lá. A próxima é uma série que acabou de sair a segunda temporada na Netflix. Óbvio, né? Todos nós. Acabou de sair a segunda temporada dessa série. Chama You. Gente. Ai, é muito bom. É muito legal. É de um stalker. Um super stalker. Ah, não dá pra falar, né? Não dá. Fala aí. Dá uma. Tá. Vou tentar dar uma... Né? Ele é um super, hiper, mega stalker. Então, tipo, se ele ver uma pessoa e gostar, essa pessoa está meio que ferrada. Porque ele vai meio que saber tudo da sua vida. Ele dá seu jeito. Ele descobre tudo, gente. Só que... Isso já dá pra saber olhando pra ele. Ele é charmoso pra lindo. Caramba. E ele, tipo, tem um jeito. É, o jeito que ele fala. Ele tem muita lábia. Então, assim, ele vai usar isso pra conseguir o que ele quer. É verdade. Já que minha irmã entrou numa pegada meio misteriosa e tal, então eu vou pra uma das únicas que são meio tensas, assim, da minha lista. Que chama The Society. Gente, não é? A gente zerou essa série, eu acho que em dois dias. É muito bom. Os episódios são um pouco mais longos. Mas, gente, é muito bom. Eu vejo que quase ninguém falou dessa série. É verdade. Eu fiquei chocada que pra mim ela ia bombar. Ela é do ano passado, né? E é perfeito. Porque mostra o tanto que, tipo, as regras que a gente tem hoje em dia, é... Todo mundo, tipo, assim, que tá lá no poder projetando as regras da nossa sociedade é importante. Porque é basicamente assim. Tem uma cidadezinha, tipo, de interior dos Estados Unidos, né? E aí eles vão pro acampamento de colégio. Todos eles estão no ensino médio. Ponto. Chega. Você vai dar spoiler. Tá. Eu só vou falar uma coisa. Mistério. Ela é totalmente misteriosa. Não é, tipo, né? Ai, de boa, gente. Aconteceu algo. Não. É totalmente misteriosa. E eles vão ter que tentar lidar com algo que acontece. Essa também tava na minha lista, né? Mas já que tu disse, eu concordo. E recomendo pra vocês. É muito bom. Sim. A minha próxima é uma série muito boa que eu assisti ela. Eu acho que ela é lançamento desse ano. Ela chama Assassin... Gente, não sei se eu tô falando certo não, tá? Leva. Assassino de Valiala. É uma série policial e em busca do primeiro serial killer da Slanger. Gente, é muito legal essa série. Tipo, é super policial. É um pouquinho de suspense, mas é muito bom. Recomendo. É. Muito. Eu não assisti, mas quando ela começou a assistir ela só falava dessa série. Então, realmente, deve ser muito bom. É muito bom. Né? Ah, então tá. A gente tá nessa pegada ainda meio tensa. Gente, pra quem não assistiu, que eu acho impossível, irmã, nem não ter assistido essa série. Ok. Riverdale. Pelo amor. Melhor. Amor. É perfeito, assim. Porque, assim, ela começa a primeira temporada top, bem misteriosa. Só que as outras, gente, vai tendo um mistério maior. E você vai ficando meio assim e tal. Quem assistiu sabe. E quem não assistiu, vai assistir agora, que ela é muito top. Então é um mistério também. É um mistério suspense teen. Isso. Mas, gente, é uma coisa assim, ó. Você acha assim. Já aconteceu de tudo. Não aconteceu. Não. É assim. Onde? Aconteceu de tudo, não. Porque sempre tem algo a mais. Sempre. É muito bom. E você também se apega aos personagens. Né? Ah, um personagem que tem nessa série que talvez faça você assistir. Que é o... Cole Sprouse. Muito bem. Ele fez Zack and Cody. Zack e Cody James em ação. Zack e Cody James em a bordo. Pra quem foi criado com o Todd James em a bordo. Pra quem foi criado com o Todd James em a bordo. A gente vai saber quem é. É o Cody, que era o nerdzinho da série e tal. Ele faz Riverdale. Gente, então. Eu já falei de algumas séries estrangeiras. Agora eu vou dar um mérito pro Brasil. Eu assisti uma série muito legal. Que chama Sintonia. Tá na Netflix. E assim. Acho que é do ano passado, se eu não me engano. É muito boa. Muito boa mesmo. Então. Tipo, mostra a realidade na favela. Eu não sei qual favela que é. Se é Rio ou se é São Paulo. Não lembro. Acho que é São Paulo. Mas. Ah, é muito legal. Muito legal. Ela é muito bem feita. Eu fiquei muito feliz. Porque, tipo. Eles se dedicaram muito pra essa série. E ela estourou assim no Brasil. Eu gostei. A próxima série que eu vou indicar pra vocês. Gente. É o seguinte. É uma série que eu estou um pouco revoltada. Eu já vou contar pra vocês. Porque eu quero ser assim. Aquela coisa de amiga. Porque se eu não fosse amiga, eu não falava. Ela chama Santa Clarita's Dyer. Ela é maravilhosa. Só que. Eles cancelaram a série. Então. Ela meio que não teve um fim. Não teve fim. Entende? Então. Esse lancezinho. Do último episódio. Da última temporada. Me deixou triste. Porque poderia ter terminado. Sem ter acontecido o finalzinho. Porque é ok. Ia ter final. Não teve final. Cancelaram a série. Mas gente. As temporadas que tem. Ai, meu amor. A gente não sabe se a gente fica meio com nojo. Porque é muito bem feito. Porque a história é de uma mulher. Ela é mãe de família. Ela é casada e tal. Ela é casada com o esposo dela. E eles têm uma filha. Né? Eles têm uma filha. E eles trabalham como. Corretora de imóveis. Corretora de imóveis. Corretora de imóveis. E aí. Ela simplesmente. Acontece algo com ela. Que ela tem desejo de comer a carne humana. Aquela coisa do zumbi mesmo. E ela tem que lidar com isso. E é muito cômico. Só que tipo. É muito bem feito. E mostra. Né? Aquela coisa assim. Então a gente fica com o Stog. E brulhando. Mas é bom. A comédia é muito boa. Eu adorei. Então assistam. Sabendo que não vai ter final. Mas vale a pena. Na minha opinião. É. Vale a pena. Eu gostei. É muito legal. E ela é bem curtinha. Então dá pra escurrir. É engraçado. É bem família. É. É massa. Ai gente. Ó. Seguinte. Eu vou falar de duas. Já de uma vez. Tá. Vai. Vou soltar duas. Joga então. Seguinte. Stranger Things. Que pra mim. É a melhor série de ficção. Ai gente. Eu não tenho nem. Eu não sei nem descrever. Não existem palavras. Que descrevam essa série pra mim. Essa série é perfeita. Perfeita. E eu não posso falar mais nada. A outra série também. Que lançou agora. A última temporada. É La Casa de Papel. Né gente. Primeiro que eu amo série em espanhol. Segundo que. A La Casa de Papel. Trata de um roubo. Que eles vão fazer. Então. Vai ter temporada. Que vai ser na. Acho que começa com. O roubo no banco. Central. Da Espanha. E. Ai gente. É muito legal. É muito. Você fica aflita. Na série. Rui todas as noites. É. Eu fui todas as noites. Quando eu assisti. Porque tipo assim. Ai sei lá. Tem hora que você nem respira. Mas é muito boa. Vale muito a pena. Eu amo La Casa de Papel. E assisto quantas vezes. Foram em presença também. E Bella Tchau. Já foi memorizada mesmo. Uma vez. Ai eu amo. Passa o dia. Escuta essa música gente. Porque eu vou ter que aprender. A falar essa língua um dia. Vai. É o seguinte gente. Uma série que eu também. Não vejo muita gente. Falando sobre. E eu fico meio mal. Porque é uma série muito boa. Também é do lado. Totalmente cômico. E daquelas séries curtinhas. Assim. Do episódio ser curtinho. Que é. Unbreakable with Kimmy Schmidt. Essa é uma coisa. É muito bom. É incrível. O que que acontece. É de uma menina. Que parece que. Faz um tempo em que eu assisti. Então se eu tiver errada. Eu me corri. Mas ia ter tipo. Um evento natural. Assim. Tipo sei lá. Um terremoto. Algo do tipo. Na cidade. E aí. Ela. Não sei se morava em convento. Sei lá. O padre. Pediu pra algumas mulheres. Entrarem. Tipo. Num sub. Sub. Num sub. Subterrâneo. É. Tipo embaixo da terra. Subterrâneo. No subterrâneo. Sabe aquelas cidades americanas. Que tem um lugar pra se tiver terremoto. Você esconde. Então. E elas ficaram lá. Só que tipo. Parece que nada aconteceu do que eles pensaram. Porque era previsão. E elas. Eles ficaram lá. Ó. Por muitos anos. E aí. Eu acho que foram 10. 10 anos. 5 anos. Sei lá. Eu sei que. Quando eles. Elas né. Descobriram que. Elas estavam lá meio à toa. Elas saíram desse lugar. Então elas encontraram um mundo totalmente novo. Aí eles ficam perdidos. Com tecnologia. Não sabiam o que era celular. Entendeu? Então é muito bom. Se desenvolve a partir disso. Ela encontra pessoas. Então tem vários tipos de pessoas incríveis. E você morre de místia. É assim. É muito bom. Vou querer adicionar na minha lista. Por favor. É muito bom. Vale a pena. Gente. Então. Outra série. Mas na vibe. Suspense. Não suspense. Mas assim. Nessa vibe. Nessa pegada. É Orphan Black. Gente. É muito legal essa série. Irmã. Você tem que assistir essa série. É. Se você quiser assistir de novo. É tipo assim. Não posso dar dica. Essa eu não posso falar. Porque se eu falar. Vai acabar com a série. Vai dar spoiler. Ela. Eu pergunto pra ela. Ela não quer me falar. Não tem como. Essa série não tem como. Porque se eu for contar. O que acontece. O motivo principal da série. Eu vou dar um spoiler gigante. Então. Vai lá no Netflix. Aperta pra assistir o trailer. E assiste o trailer. E vê se vocês vão gostar. Eu super indico. Eu amo essa série. E eu vou assistir. Eu acho que pela segunda. Ou pela terceira vez com você então. É. Porque eu já assisti uma ou duas vezes. Eu não lembro. Eu fico meio assim receosa. Porque eu morro de medo e dá medo. Não. Não dá medo não. Juro. Não dá medo. Não dá medo. Tá. Então pra quem tem medo. Das coisas assim igual a mim. Podem assistir a série. Nenhuma série que eu tô dizendo aqui. É de terror. É sempre pegada suspense. Suspense eu falo. Porque é pra deixar uma aflição. E mistério e policial sempre. É a melhor. E agora outra série que também segue o ritmo que eu tô vindo aqui. De bastante assim. Comédia. Lançou esse ano. É incrível. É uma série pra ver em família. A gente assistiu com o meu pai. Ele amou. A gente assistiu com as nossas primas. A Alice e a Nita que vocês já conhecem aqui no canal. É muito bom né irmão? É. Que se chama The Big Show. Gente é muito legal. É The Big Show. É The Big Big Show. Eu acho que repete. É só The Big Show mesmo. Eu olhei. É The Big Show. Ah então. É The Big Show. É muito bom. É muito bom. É de família. Bastante família. Assim retrata a história de uma família. Ele é um lutador. Eu acho que na vida real mesmo ele lutava. E ele fez essa série. Como se fosse tipo ele. Aí tem família típica americana. Pronto. Como vocês já sabem. É isso. E aí mostra o cotidiano. A rotina das pessoas. E é muito legal. É bem tranquila. Bem vibes né irmão? É. É aquela série que você assiste um pouco antes de dormir sabe? Porque as séries que eu falo não dá pra dormir. Tipo assim. Você fica tão tenso. Você agita. Não faz dormir. Essa série é mais pra você ficar mais... É tipo o Bossel de Charlie. É. A pegada de Bossel de Charlie. Parece até que só mudou os personagens. E é o mesmo roteiro. Mas tá tudo bem. Então gente. A próxima série. Eu assisti com a minha irmã. Eu recomendei pra minha mãe. Ela também adorou. Só tem a primeira temporada. E infelizmente. Netflix. Por favor. Lança a segunda. Que eu tô nem esperada. Difícil. Chama. Não fale com estranho. Nossa. É muito louco. É uma série policial totalmente. De uma menina. Que do nada. Ela chega na cidade. E começa a falar. É. Tipo. O que. Notícia das pessoas. Tipo. Aconteceu alguma coisa na minha família. Que eu não saiba. Aí ela chega e me fala. Aconteceu isso e isso. E ninguém conhece essa menina. Então. Ponto. Final. É isso. A série. Eu tô falando isso. Porque tá no trailer. Calma. Antes dela falar a última. Não saiu no vídeo. Porque a gente ainda vai falar. As nossas favoritas. Do Amazon Prime. E também. Já contou gente. Esse vídeo. Deixem muitos curtidos. Se inscrevam no canal. Que a gente tá na meta dos mil inscritos. A gente já passou de 900 irmã. Irmã do. Então. A gente chegou aos 900 inscritos. Nesta manhã. Então. A gente tá muito feliz. Né irmã? Então. Assim. Vamos chegar nos mil. Pra todos os 900 que estão com a gente. Muito obrigada. A gente ama muito vocês. A gente já tem um carinho né irmã. Muito grande. Muito grande. Né? Então quem não segue a gente. Nas nossas redes sociais. Já sigam. Tá bom? Deixa aí. O seguir. Pra gente. E agora. Na introdução. Que roufam os tambores. Alice. Edson. Tenta achar. Só um de tambores. Aí ela não põe o som. Ela tá percebendo. Ela parece você tardar. As próximas duas séries. São séries. Que a gente resolveu escolher. Que as duas gostam. Por isso que são só duas. E. Vamos lá junto. Calma. Um é reality. E o outro é série. Então vamos falar primeiro do reality. Então. Tá? Tá. Tá. Rapidinho. É o melhor reality que existe no planeta Terra. É o melhor. Então se você acha que você assiste um reality. Acha legal esse reality show e tal. Não é o melhor. Porque o melhor é qual irmã? The Kardashians. The Keeping Up With The Kardashians. Gente. Keeping Up With The Kardashians. É o melhor. Série de reality show. Conta a história. Da família Kardashian e Jenner. Tipo. Conta a história não. É um reality, né? Do dia a dia da vida delas. É muito legal. É perfeito. Porque lá no. Porque antigamente a gente assistia em TV fechado no I. Canal I. Só que. Não tinha. Era aleatório. Era aleatório episódio e tal. Agora. Os episódios tem desde o. Da primeira temporada. Não. Pode seguir uma ordem. Porque antes a gente assistia. Aí tava lá a Kylie Jenner. Pequena. Pequena. Criança. Aí no próximo episódio ela tava tipo. A adulta. Aquela coisa assim. Diva. Então. Né. Mas gente. Só falando o meu amor pela família Kardashian. Ai amo. E a família Jenner. Elas são demais. Elas são bem feitas. E é barraco de milionário. Quem não gosta de ver um barraco. Quem não vai ser milionário. É chique. É um barraco chique. É muito bom. Tipo. Eu peguei meu jatinho pra ir pra Nova York passar o fim de semana. É nesse nível. É outra realidade. É engraçado. É engraçado. É pra gente fugir um pouco da realidade. Porque é outro mundo. É outro mundo. Mas é uma semana. É muito legal. É muito legal. Assistam. E. Ai. Essa é a nossa série top 1. Né irmã. Em conjunto. Assim. É a série número 1. Que a gente assistiu juntas. Desde o primeiro episódio. A gente tem um carinho por essa série. A gente ri. A gente chora. Mas chora que ri. A gente ri de novo. A gente chora de novo. A gente apaixona. A gente apaixona. A gente fica com ódio. É assim a série. Ela mexe com todas as suas emoções e sentimentos. Aqui. 1, 2, 3 e... The Vampire Diaries. Gente. Gente. É muito bom. Sério. Meu Deus. Eu não sei quem não assistiu ainda. Porque ela estourou. Por favor. Assistam. Ah. E a gente esqueceu de colocar. Mas depois do TVD. Que é The Vampire Diaries. Vocês assistem The Originals. É. Porque também. Vocês vão entender. Quem assistiu The Vampire Diaries. Faz parte da história. É tipo continuação. Isso. The Originals é sobre os vampiros originais. Que tipo foram os primeiros vampiros a virem. E gente. Só vou falar o nome. Klaus. Michelson. Amor de nossa vida. Elijah também. E outros dois amores de nossa vida. Damon Salvatore. E... Ah. Stefan Salvatore. Só uma coisa. Se vocês já assistiram essa série. Comenta aqui embaixo. Quem é do time Damon. E quem é do time Stefan. Que no caso eu também sou Damon. Eu sou Damon. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Gente. Deixem um like. Não esqueçam. É muito importante. Para o YouTube saber. Que vai ver vídeo para vocês. Volta. É. Volta. Que daqui uns dias. Vai ter. Olha. Eu estou prometendo. Olha aí. Vai ter vídeo. Dos nossos filmes favoritos. Da Netflix. Se vocês deixarem nos comentários. Tipo assim. Se vocês deixarem nos comentários. De onde é para a gente tirar nossos filmes favoritos. A gente vai fazer do jeitinho que vocês quiserem. Por exemplo. Tem Telecine. Tem Netflix. Tem Amazon Prime. Então vocês. Vocês que vão escolher. Vocês mandam a gente. Deixa nos comentários. É. Vocês que mandam. Não dá. Aí. Deixa nos comentários. Que a gente vai. Tipo assim. Vocês escolhem. Então é assim. Então a gente vai tirar daquela plataforma. Isso. A gente vai escolher. Até uma série de vídeos. Assim. É legal né. Gente. Tem vídeo novo todo sábado. Para quem não está sabendo. Todo sábado. Vídeo novo. Tá bom. E estamos com projetos novos. Que eu acho que nessa próxima semana. Vocês já vão ficar sabendo. Então fiquem de olho. E se inscrevam no canal. E mandem para o tio. A vovó. A prima. Todo mundo. Para se inscrever no canal. Para a gente chegar nos meus inscritos. Por favor. Bora subir este canal. Que está muito lá. Se a gente gostou. Muito obrigada. Por vocês estarem assistindo a gente. Não esqueçam de dar o like. Obrigada por darem o like. E não esqueçam de se inscrever no canal. Isso. E é isso gente. Dêem também sugestões de próximos vídeos no canal. Também né. Porque a gente está aqui né. Que é vocês que mandam. Ah é vocês que mandam. Não dá. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Alice você corta aquela parte. É. Alice corta também. É. Corta essa última parte. Tá bom. Alice corta. Tchau. Tchau.